Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é perceber o que está perdendo vai bater na sua porta. Vamos ver quem é essa pessoa que percebeu o que está perdendo e vai bater na sua porta? Lembrando a vocês, meus amigos e minhas amigas, que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Eu sou o Cigano Igor. É um prazer estar aqui. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp e já é sucesso. E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez os nossos trabalhos e já obtiveram aí sucessos aí no que foi pedido. Meu site é o ciganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas inteiramente de graça. Então vai lá no site, vale a pena você dar uma conferida. Pessoal, energia da mesa hoje, a energia de Oxalá. Coloque aí três vezes o número um e peça para Oxalá tudo aquilo que você quer. Para quem não conhece, não sabe, Oxalá significa Deus para a gente, tá pessoal? O criador maior. Então, não perca mais tempo, participe das nossas promoções, escolha uma das opções, cristal amarelo, cristal verde ou cristal vermelho. O nosso tema é perceber o que está perdendo e vai bater na sua porta. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Depois eu vou ler para quem que é novo amor, tá? Cristal da cor amarela. Percebeu que está perdendo e vai bater na sua porta. Vou revelar também as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Bom, para você que escolheu o cristal amarelo, começamos com o ar de copas. O ar de copas fala que essa pessoa que percebeu que está perdendo, que está te perdendo de vez, é uma pessoa que realmente busca ou vai buscar notícias suas para ter uma relação sólida, tá? Essa pessoa hoje quer um recomeço com você, quer uma reconciliação, quer um novo momento ao seu lado. Essa pessoa sabe que precisa resolver questões para que vocês possam se aproximar. vejo esse ser humano fazendo isso nos próximos dias, ou seja, tentando corrigir algum tipo de situação desagradável que te fez. Vejo essa pessoa buscando essa reconciliação, buscando ter notícias suas, é uma pessoa que quer esse envolvimento, é uma pessoa que tem por você ainda um amor verdadeiro, não é algo da sua mente, essa pessoa realmente ainda tem um amor verdadeiro por você. E vejo essa pessoa hoje buscando esse envolvimento, querendo uma nova etapa com você. Essa pessoa aqui, gente, está sentindo muita sua falta ainda, existe uma energia aqui verdadeira de amor, tá? O quatro de espadas fala que essa pessoa hoje vibra uma energia ou vinha vibrando uma energia de fugir desse envolvimento, de não demonstrar que tem sentimento por você. Essa pessoa procurava te evitar, ou procurava ficar frio ou fria. Só que não é verdade, essa pessoa bastou passar por momentos de reflexão, ou bastou perceber que você está seguindo a sua vida, ou que você deu indícios que vai seguir a sua vida, você mexeu com o psicológico dessa pessoa, e por isso esse ser humano agora vai se movimentar. Estava parado ou parada, mas agora ver que se não se movimentar, pode sim ficar para trás. Então, tendo isso em mente, essa pessoa aí vai se movimentar nos próximos dias, acreditando que se vieram na sua direção, vai conseguir o objetivo de trazer uma demonstração de sentimento, aonde vai mudar a história de vocês. É nisso que essa pessoa acredita, é nisso que essa pessoa está se apegando no momento. E veja esse ser humano acreditando muito, muito, que vai ter ainda algum tipo de satisfação com você, vai ter algum tipo de desejo realizado junto com você. Ou seja, essa pessoa acredita que você também vai demonstrar algum tipo de interesse se ele vier atrás de você ou se ela vier. Essa pessoa acredita muito que pode alcançar esse objetivo. O oito de pausas é uma outra carta que fala para a gente, essa pessoa ainda te deseja bastante e vai sim se comunicar com você, vai sim te mandar uma mensagem para você que está bem afastado geograficamente, essa mensagem vem de longe, para outras pessoas que mesmo estando próximo, faz tempo que essa pessoa não fala com você, essa pessoa vai quebrar esse tempo aí e vai sim entrar em contato com você. Aqui, gente, existe sentimento verdadeiro. Essa pessoa está passando por uma transformação e vai se movimentar. Não vive uma boa situação, acredita muito em uma transformação pessoal na vida dele ou na vida dela. E essa pessoa tem a consciência que essa transformação vem através de você. O cinco de copas fala que essa pessoa se arrepende de ter se afastado de você ou até mesmo de ter se separado. Ok? E por isso esse ser humano tem um sentimento de culpa. Por isso essa pessoa não sabia como corrigir essa situação. Tendo isso em mente, essa pessoa agora vai se movimentar. Essa movimentação acontece porque essa pessoa vai buscar momentos favoráveis para que vocês possam obter uma direção juntos. Esse ser humano acredita que se te procurar, vocês podem sim resolver essa situação e sim, pode ter o objetivo alcançado ao seu lado, que é ter você. Essa pessoa acredita muito que você pode corresponder esse sentimento que ele ou ela ainda tem por você. Sentimento verdadeiro. Mas lembrando a vocês, tudo isso está acontecendo simplesmente porque você fez ou tomou algum tipo de atitude, postou alguma coisa que está feliz, algo que você fez mexeu com essa pessoa, tá? E deixou essa pessoa com medo de te perder. Por isso que esse ser humano não vai ficar mais parado. E o site de ônibus é claro. Fala pra gente que essa pessoa está estudando uma forma de ter um relacionamento com você. vai trabalhar, se dedicar para superar os problemas que vieram a fazer com que vocês se afastassem, tá? E essa pessoa vai lutar, vai ter uma reconciliação, acreditando que vai ter bons resultados se fizer isso, se vier atrás de você. Muito bom isso, né? Isso é pra você que está afastado, afastado do seu amor. Coloque aí três vezes o número um, a palavra ativar. Ative a energia do Pai ou xalá na sua vida? Agora eu vou ler pra você que quer novo amor. Já conhece ou está conhecendo alguém? Essa pessoa aqui, que você está conhecendo, percebeu que está te perdendo. Por quê? Se a pessoa fica em cima do muro, não demonstra o que faz, o que quer, o que deseja, fica te enrolando, ou não se mexe. Por estar percebendo que você está prestes a seguir a sua vida, dá oportunidade pra outro, esse ser humano aqui vai vir na sua direção agora, querendo iniciar alguma coisa, tá? Querendo iniciar algum tipo de relacionamento. Vem demonstrando que quer esse envolvimento grande, vem falando a verdade. Pra muitos, essa pessoa vai iniciar uma amizade colorida, ou é uma amizade colorida que vai virar relacionamento, cada caso é um caso. O fato é que essa pessoa agora resolveu entrar no jogo e quer uma nova etapa em relação a você. Essa pessoa vai sim investir em você. Vinha fugindo desse movimento, estava com dúvida, não sabia o que fazer, mas agora realmente vai se mexer, acreditando que vai dar certo. Acredita muito nas possibilidades de vocês terem um relacionamento, tá? Vai arriscar totalmente, vai deixar fluir e entenda você de uma vez por todas. Essa pessoa te deseja muito, tem muito desejo sexual, mas tem muito desejo também de viver uma história com você. Veja vocês conversando, veja essa pessoa demonstrando sentimentos, demonstrando um ponto de vista diferente pra você. você vendo que essa pessoa realmente quer o seu bem, e com isso você vai conquistar a sua realização pessoal. Essa pessoa vai se mexer, não demora, aqui é uma situação rápida, tá? Cinco de Copas fala que essa pessoa vai se mexer logo, pra não se arrepender depois de ter perdido essa oportunidade de estar com você, de ficar com você. E o nove de ouros é claro, o nove de ouros fala pra gente de momentos favoráveis, chegando entre vocês, tá? Momentos aí, aonde as coisas vão fluir, e você que tá vendo esse vídeo aí, que tá deixando o like nesse momento, você vai conquistar o seu objetivo, você vai ter um relacionamento. Esse ano é um ano muito bom pra você, na sua área amorosa, tá? Tem estabilidade aí na sua área amorosa. O set de Paus fala que essa pessoa já estuda em ter um relacionamento com você, aonde eu vejo essa pessoa se dedicando, e realmente você tendo um companheiro ou uma companheira ao seu lado, buscando o mesmo ideal que você. Essa pessoa quer ser feliz, e vem com você uma grande oportunidade para que essa felicidade aconteça. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que caso as letras não combinem com você, não quer dizer que essa tiragem não seja pra você, tá? É apenas uma leitura pra muitas pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Temos uma letra P. Segunda letra, temos a letra U. Terceira letra, a letra D. Lembrando que é do nome, do sobrenome, ou do apelido. Quarta letra, a letra K. Quinta letra, a letra Y. Sexta e última letra de hoje, a letra Q. Do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa, pessoal. Esse ser humano que percebeu que está te perdendo. E vai bater, ó, na sua porta aí rápido. Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, compartilha esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para que você receba a notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Coloque aí nos comentários quem quer live no canal. Bom, vamos lá para o meu jabá agora. Participe da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas e 17 horas. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Temos promoções também para as consultas completas, tá? Esse mês em promoção. Faça contato aí. 30 minutos por ligação de áudio ou 30 minutos por ligação de vídeo. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Não espere perder o seu amor para depois correr atrás, hein? Bom, você que escolheu o cristal verde, alguém percebeu que está te perdendo e vai bater na sua porta. Primeiro eu vou ler para você que já foi casada ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noiva. Depois eu vou ler para você que quer um novo amor. Vamos lá, aqui. E para você que escolheu o cristal verde, já teve relacionamento sério com essa pessoa. Essa pessoa que percebeu que está te perdendo e que vai bater na sua porta, é realmente a pessoa que você tinha uma família ou que você planejava ter uma família. Vocês conversavam muito, vocês tinham uma relação boa, sólida. Essa pessoa vai te pedir uma chance de novo, tá? Essa pessoa pensa em você, não te esqueceu, lembra de todas as histórias que vocês viveram, se arrepende amargamente por ter se afastado, por ter feito algum mal a você. Essa pessoa que hoje, falo para você, está botando um ponto final na vida dele ou na vida dela, longe de você, e vai se reaproximar. Buscando o equilíbrio, está com saudade de que viveu com você. O 10 de ouros fala de reconciliação. Reconciliação. Se a pessoa vem buscando uma reconciliação com você, vejo essa pessoa curando os traumas, curando problemas, curando a sua desconfiança, e acabando com a finalização que vocês tiveram. Essa pessoa acabando com o distanciamento, acabando com a falta de contato. Muitos de vocês vão se surpreender com essa pessoa ainda. Lembrando, pessoal, coloque três vezes o número 1, a palavra ativar, ativa a energia do Pai Oxalá na sua vida, tá? Essa pessoa aqui vem atrás de você, acabando com a finalização. Vem aí declarações de amor, vem aí o recomeço criativo, vem aí alegrias, tá? Sabe aquela esperança que você tinha de corrigir a sua vida amorosa? Aquela esperança que você tinha que essa pessoa voltasse para a sua vida? Essa pessoa vai voltar, sim, para os seus caminhos, tá? Essa pessoa vem para você, vem por amor, vem se dedicando, vem revelando o que sente ainda por você. É um ser humano que vai te contar problemas, vai falar por que agiu dessa forma com você, vai evitar briga, vai evitar discussões, e vai trazer esclarecimento. Esclarecimentos esses que vai trazer um equilíbrio ainda para a sua relação ao lado dele ou ao lado dela. Esse esclarecimento, eu vejo as coisas realmente entrando num grau de estabilidade total, depois que essa pessoa revelar coisas que você não sabe. Essa pessoa precisou desse tempo longe de você, agora sabe o que quer e o que deseja. Para muitos, essa pessoa longe de você quebrou a cara, se arrepende de ter se afastado. Para outros, foi necessário te perder para poder te valorizar. Da mesma forma, você valorizar essa pessoa. O Sérgio de Ouro fala para a gente que vai ter, sim, esse reviravolta nessa situação. Você trabalhou duro, você se dedicou, e agora chegou a hora de você ter a sua recompensa pelo universo. Não perdeu a esperança de voltar para a sua vida. Pelo contrário, essa pessoa volta buscando essa reconciliação e tentando eliminar as tristezas e as mágoas que vocês passaram. Houve muitas ofensas, houve muitas coisas mal faladas, né? Que essa pessoa vai tentar corrigir, tanto da parte dele como da sua parte. Mas eu vejo Deus intervindo nessa situação, Pai Oxalá equilibrando essas energias e trazendo seu amor de volta. Gostou? É, sigando o Igor aqui. Agora vou ler para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério, tá? Pode até ter ficado, mas nunca teve relacionamento sério. Essa pessoa percebeu que se não agir, vai te perder e vai bater na sua porta, tá? Essa pessoa vem correndo. Vem te ofertando algum tipo de estabilidade. Essa pessoa vem querendo uma chance de ter um relacionamento com você. Essa pessoa vem em você, total possibilidade para que vocês possam ter uma relação. Vai agir nos próximos dias buscando essa relação, acreditando muito no potencial que vocês têm para ficar juntos. Essa pessoa vai demonstrar sentimentos. Eu vejo aí um desejo realizado que você tem essa pessoa buscando um relacionamento sério. Essa pessoa precisou apenas terminar de vez uma história, tá? para poder dar um passo maior. O passo maior que essa pessoa quer dar é você. Essa pessoa estava apenas demorando a tomar uma atitude que precisava ter certeza do que quer. Vai ter encontro entre vocês, essa pessoa vai se declarar, vai falar o que quer, vai falar o que deseja. Eu vejo vocês passando por um começo criativo. Eu vejo notícias fresquinhas chegando para você. A espiritualidade trazendo o seu amor da forma que você queria. Eu vejo você feliz. Eu vejo você bastante alegre nos próximos dias. Para muitos de vocês, nos próximos sete dias, vai ser uma diferença absurda na sua vida amorosa. Vem alegrias aí, tá? Para muitos, essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Ou essa pessoa está com a aparência mais jovem agora. Está se cuidando, tá? Quando você vê essa pessoa, você vai ver realmente que essa pessoa está se transformando por causa de você. Aqui eu falo, vocês vão ter uma conversa. Depois dessa conversa, essa pessoa vai te falar algum tipo de situação que estava resolvendo. Por isso, não tomava nenhum tipo de atitude, mas agora vai aproveitar a oportunidade que você der. Essa pessoa vem até você com medo de te perder, vai trazer esclarecimento. Depois desse esclarecimento, vocês vão iniciar um relacionamento. Por isso que essa pessoa vinha fugindo desse envolvimento. Agora vai se jogar de cabeça. O sete de ouros fala que você está prestes a viver um relacionamento que você tanto queria. O amor que você tanto queria. Você que está vendo esse vídeo, queria alguém que se dedicasse a você. Alguém que fosse seu amigo, sua amiga, seu parceiro, sua parceira. Você vai ter isso. A espiritualidade preparando um amor verdadeiro para você, tá? Elimine as suas dúvidas, você não veio para ficar sozinha ou sozinho e agora você vai viver um grande amor. Que gostoso. Que gostoso. Coloque três vezes o número um, a palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxalá nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo para aquela sua amiga, para o seu amigo que precisa. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Vou falar que nem ozinho, de mim ser Cigano Igor. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos uma letra F, tá pessoal? Segunda letra, a letra E. Terceira letra, uma letra X. Quarta letra, a letra R. Quinta letra, a letra N. A sexta letra, a letra V. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Caso as letras não combine, não tem problema nenhum, tá gente? Não quer dizer que a tiragem não seja para você. As letras eu trago apenas para tentar encaixar para um grupo mais seleto de pessoas. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like e ative o sininho. Você quer live no canal? Coloque aí nos comentários, por favor. Vamos lá para o cristal da cor vermelha. Lembrando a vocês. Participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas e 17 horas. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Promoções de consultas completas também. 30 minutos por ligação de vídeo, 30 minutos por ligação de áudio. Fazemos e desfazemos. Qualquer tipo de trabalhos amorosos, espirituais, tá? Vamos que vamos. Coloque três vezes o número um. Uma palavra ativar. Ative a energia do Pai. Oxalá na sua vida. Primeiro eu vou ler para você que já foi casado ou casado, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Percebeu que está te perdendo e vai bater na sua porta. Vou revelar para vocês também as iniciais do nome e o sobrenome do apelido. Depois eu vou ler para você que quer novo amor. Dez de espadas fala que realmente essa pessoa é o ser humano que morava com você ou foi casado com você ou teve um relacionamento cego. Vocês finalizaram uma história. Essa pessoa se arrepende amargamente, sofre, não passa por um bom momento, não vem passando há muito tempo por um bom momento. Vai encerrar o ciclo e por isso vai querer modificar a vida que ele ou ela está levando. Essa pessoa está finalizando uma história para vir atrás de você, tá? Fato é, essa pessoa aqui, se você está solteiro ou solteira, essa pessoa vai ser sim o seu novo amor novamente, né? Para você que já teve relacionamento. Essa pessoa vem na sua direção. O ser de paus fala que as coisas estão no caminho certo para você ter esse desejo realizado. Essa pessoa vem querendo te reconquistar. Vem querendo ter triunfo com você. Vem uma movimentação rápida, favorável em relação a essa pessoa. Amor retribuído. O ser humano vem com o objetivo de retribuir o que você sente, tá? Essa pessoa aqui quer recuperar a família que vocês tiveram ou vai lutar para ter uma família com você. Cada caso é um caso. Fato é que essa pessoa está se separando de alguém para ficar com você. Ou, para quem sabe que essa pessoa já é separada ou separada, vai se movimentar agora que se sente livre de verdade. E vem atrás de você. Aqui é uma situação que não vai demorar. É uma situação que está prestes a acontecer. Esse ser humano vem até você buscando viver uma história de amor. Reviver uma história de amor. Eu vejo que você vai ter sim essa realização. É o ser humano que, longe de você, as coisas desandaram totalmente. Tem muita paixão por você, tem muito desejo, mas sabe que você pode ter feridas no coração. Por isso, vai tentar tirar essas feridas do seu coração. Vai tentar tirar o sofrimento que te fez. Vai tomar essa decisão buscando te trazer felicidade e viver uma felicidade. Que é um envolvimento sério com você. Longe de você está no caminho totalmente errado. O caminho está cheio de espinha. Nada dá certo, nada flui, nada acontece. Não vive feliz. Sente a sua falta, tem amor por você, te deseja. Assim como você não está feliz, essa pessoa também não vive uma boa situação. Sente muita saudade. Mas agora que você decidiu viver a sua vida, essa pessoa vai voltar porque você soltou aquela energia de dependência que geralmente as pessoas fazem por ansiedade. Sigo de copas fala que essa pessoa aqui carrega um arrependimento muito forte, um sentimento de culpa por ter se separado de você, por ter se afastado de você. Tem uma decepção com ele ou com ela mesmo. Essa pessoa sabe que foi o culpado ou a culpada e por isso vai agir agora, demonstrando e tentando te valorizar. para poder recuperar esse amor. Existe amor, essa pessoa está longe de você de verdade. Tem gente que está longe até geograficamente. Mas eu vejo uma reaproximação. E esse ser humano está mudado. Essa pessoa hoje vê as coisas com outros olhos. Essa pessoa está com um ponto de vista diferente. E vejo que está transformada, transformada. E vem trazer para você uma realização pessoal verdadeira. E o Arge Paus fala que essa pessoa hoje, hoje, o desejo que ele ou ela mais tem é botar uma aliança no seu dedo e ver esse relacionamento novamente, tá? Essa pessoa te vê como a única pessoa que trouxe felicidade para ele ou para ela, tá bom? Vou ler para você agora o que quer o novo amor. Para você que está conhecendo essa pessoa, já conhece. 10 de espadas fala que essa pessoa terminou com alguém ou está terminando com alguém para poder tomar uma atitude, tá? Isso porque tem muito medo de te perder. Vai bater na sua porta assim, te ofertando aí amor, te ofertando desejo, querendo sair com você, querendo marcar algum tipo de encontro. Encontra esse que vai trazer para você notícia favorável, amor retribuído. É uma pessoa que tem hoje como objetivo se envolver com você para poder te conhecer melhor, para poder deixar fluir tudo que ele ou ela sente. O 2 de Paus fala o quê? Já existe uma paixão, já existe um desejo desse ser humano por você. E essa pessoa tem muito medo de se envolver e ficar nas suas mãos e depois você simplesmente não querer mais. Por isso que essa pessoa vinha devagar, não se mexia ou demorava tomar algum tipo de atitude. Mas agora, com o seu sinal, essa pessoa vem. Essa pessoa já sofreu muito, já passou por muitas situações na gara hemorosa. Por isso é uma pessoa que age por cautela, porque tem muito medo de ser ferido ou ferida, tá? Mas vem você uma total oportunidade para arriscar. E esse ser humano, para não se arrepender depois, vai se jogar na sua vida de uma vez por todas. Buscando essa relação que você também quer. Vem mensagens positivas. Essa pessoa vem trazendo uma realização pessoal para você. Vem demonstrando sentimento. Vem realmente te tratando como você merece ser tratada ou tratado. Esse ser humano aqui vai colocar uma aliança no seu dedo. Essa pessoa vem buscando um relacionamento sério, buscando um relacionamento verdadeiro. Essa pessoa chega na sua vida com o propósito de trazer felicidade e alegria. E vai trazer para você uma realização muito boa. Essa pessoa tem um espírito aventureiro. Vai tirar você do seu mundinho fechado. Em vez de você conhecendo coisas novas. Em vez de você ter um envolvimento muito bom. Isso trazendo para vocês muitas, mas muita felicidade mesmo. Se você gostou, coloque três vezes o número um e uma palavra ativar. Ative a energia do Pai Oxalá na sua vida. E participe das nossas promoções. Nesse mês tudo em promoção. O WhatsApp está na tela do vídeo. Vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma energia para muitas pessoas. Primeira letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Temos uma letra O, pessoal. Segunda letra, temos a letra A. Terceira letra, temos a letra C. Quarta letra, temos uma letra L. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quinta letra, temos uma letra W. Agora vamos tirar a sexta letra. Do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. A sexta letra é uma letra G. Não esqueça, se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para muitas pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Eu sou o Cigano Eagle e desejo que todo o povo cigano abençoe a sua vida neste momento. Beijo no coração de todos. Tchau.